Mais um vídeo do que não dizer Quero avisar em vocês de cacoalho que 16 de setembro estaremos aí com o nosso show Dia 23 de setembro estaremos em Arquemes E dia 7 de outubro estaremos em Giparaná Com todas as informações e os pontos de venda sobre esse show Tudo aqui na descrição desse vídeo Pessoal eu tava acompanhando lá o instagram da nossa mãe Inclusive aproveitando aqui Segue a gente no instagram por favor E aí olhando o instagram da nossa mãe A gente percebeu que ela tem mais foto com cerveja do que com a gente Vou mostrar pra vocês agora Já acha que a gente tá brincando? Vou mostrar pra vocês A gente vai entrar aqui no instagram dela agora E vocês vão ver que a cada 11 fotos, 12 é de cerveja na mão Meu Deus do céu, é um perfil pornográfico Bom, esse aqui é o perfil da minha mãe Como vocês podem ver de primeira Já tem duas fotos com cerveja aqui ó Essa segunda E essa terceira aqui Essa aqui, uma piscina básica com cerveja Aqui também, uma cervejinha aqui no cantinho e tal Pra mostrar que é cerveja Aqui tem uma bem disfarçada aqui Quase que você não vê, quase tem Mas olha lá, meio que sugerindo Sugerindo que tem alguma bebida ali Não tá mostrando mas tá sugerindo Aqui tem uma séria Pô, eu sou bêbada mas eu sou uma bêbada séria Aqui que parece que é o ato de peruca Outra fotinha aqui com a cerveja de primeiro plano Que é pra destacar que é uma cerveja Mais outra foto com cerveja Outra foto com cerveja Outra foto com cerveja Se afogando com água Foto com cerveja Mais cerveja A foto da cerveja de outra cor agora colorida Parece que o instagram é da cerveja Não dela Parece que a cerveja posta as vezes uma foto com ela no instagram A minha mãe gosta tanto de cerveja Que se um dia ela voltar a beber água Mais fotos Traz alguma coisa pra beber Que eu tô morrendo de sede Que tá sede igual do teu pai Graças a Deus Que que é isso? Que que é isso? Que que é isso? Quero matar? Calma mãe É água Você só não pode beber Que é água que faz bem pro corpo Esse negócio que bebe mesmo Mas isso aqui pode beber normalmente Não mata ninguém não Pode beber normal mesmo Não mata não Experimenta aí, experimenta E aí? Saboreia 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 E aí? Gostou? Tá faltando só um pouquinho de álcool, viu? Mais lado Meio sem gosto A nossa mãe provavelmente vai matar a gente Depois que ela assistir esse vídeo Mas eu acho que é por isso que a mãe Ela solta gases tão fedidos Que ela peida tanto É a fermentação da cerveja junto com a cevada Que apodrece essa mulher por dentro Já deve ter acabado com o estômago dela, viu? Eu não gosto nem de falar muito desse assunto Mas é porque peido de mãe fede Fede de natureza Agora um peido de uma mãe cachaceira, meu povo Eu achava que a mãe não peidava Que a mãe não peida na frente do filho Porque ela não quer que o filho tenha motivos pra zoar ela Porque isso vai contra a gente da natureza Você não pode zoar a sua mãe Quando a mãe peida na frente do filho Significa que ela tá frágil naquele momento É o momento de fraqueza dela E aí eu não queria nem falar disso não Mas ontem Calma, mãe, mãe Vai ficar muito luta Ontem essa mulher deu um peido aqui dentro dessa casa, gente Mãe, pelo amor de Deus, mãe Não faça uma coisa dessa com a gente, não Ô mãe, pelo amor de Deus, mãe A senhora peidou Que peidou, menino? Deve ter sido essa cachorra aí Mano, pelo amor de Deus, mano Olha essa cachorra aqui, mãe Olha pra cara dela A senhora aqui dentro desse animalzinho Essa alcatica dessa Sabe no dia que essa cachorra vai perder desse jeito? No dia que ela morrer Sabe o que dá um desgosto maior na vida? É quando eu vou usar o banheiro E na hora que eu vou usar o banheiro A mãe tá saindo do banheiro Gente, é tão decepcionante Aí você é obrigado a usar o banheiro depois que a sua mãe usou E quando sua mãe usa o banheiro só pra cagar e não pra tomar banho Aquilo deixa uma podridão no banheiro tão grande, gente Que traumatiza você E por ela ser a sua mãe, você é obrigado a aguentar aquele fedor Calado! Você não pode falar nada! É sua mãe! Porque as vezes dá vontade de reclamar Nada! Ô! Ô mãe, que que é isso aqui, mãe? Teve construção aqui em casa? Não, construção! É porque tem um tijolo aqui dentro do vaso Ah, menina, aqui a bosta não desceu É só jogar um pouco d'água aí pra ela descer Mãe, um pouquinho d'água aqui não resolve Tem que ser as cataratas do Iguaçu aqui dentro pra essa bosta descer A senhora não gagou não, a senhora fez um pato A senhora já deu nome pro menino Ele tá piscando Que isso, amor, isso? As mães, elas têm moral Tem Elas podem fazer muitas coisas que nós não podemos Pode! Por quê? Porque elas são mães Porque elas são mães Porque elas te pariram Porque elas pariram você Porque ela te pariu Já entendeu Elas podem mentir falando que foi o cachorro que peidou Ó, a mãe pode mentir Vai você mentir Se você mentiu uma vez Já é o suficiente pra sua mãe nunca mais acreditar em nada do que você fala Ela vai te tratar com uma desconfiança pro resto da sua vida Por mais que você esteja falando a verdade Infelizmente nós fizemos tudo dentro das possibilidades Mas seu filho veio a falecer Ele, felizmente, morreu Não, doutor, meu filho, não, doutor, meu Deus, você é meu filho Ô mãe, eu tô vivo, mãe Cala a boca, menino, vai zoar Tu quer saber mais do que um médico agora? Vou ter que cuidar do funeral desse menino agora Oi! Duas certezas que a gente tem na vida Uma é que todo mundo um dia vai morrer A outra é que não importa a mentira que você conte A sua mãe você vai descobrir a verdade Teve uma vez, gente, que eu lembro assim Que uma mentira que a gente contou pra mãe É que a gente faltou aula e foi jogar bola na rua E a gente mentiu pra mãe Falando que tava assistindo a aula Porque a criança, ela se acha esperta A criança é muito de um medo A criança, ela acha que ela consegue enganar o adulto Ela esquece que o adulto já passou pelo que ela tá passando Oi! William Masuato, vocês tão na escola, né? Que? A gente tá na sala de aula já, mãe Tô ok, a professora tá até olhando pra mim Só um pouquinho, professora Olha, eu acho bom Porque se tu tiver mentindo pra mim Eu vou tocar no teu funeral Ok, mãe A senhora não sabe nem tocar violão Hoje, minha mãe é mais de boa Eu até suporto algumas brincadeiras nossas É, antigamente você não podia nem brincar com a mãe, né? Mesmo assim tinha uns heróis Que eu chamo de herói Herói Que eram uns heróis Que eram uns amigos meus Que bagunçavam, que zoavam com a cara da minha mãe Esse moleque era doido Eles tinham coragem Eles tinham audácia, Willow De zoar a minha mãe Eles tinham sorte porque as mães seguem as regras Que é o quê? Que a mãe, ela não pode bater no filho dos outros No filho que não é dela, ela não pode nem triscar Mas eu tenho certeza que minha mãe se mordia pra bater num menino Nos amigos meus Isso eu tenho certeza Ei, pô, eu vou te levar lá em casa Mas tu não faz nenhuma brincadeira com minha mãe Que ela não gosta não, pô Não, por que isso? Não vou nem brincar com ela, tu é doido? E aí, dona Geni? Vai bater ou vai voar? Vai bater ou vai voar? Oh! O Michael? É doido pra dar bastante no Michael O Michael, eu não sei como tá vivo hoje Porque a minha mãe não alcançou ele na minha carreira Aí nos filhos da minha mãe Que é quem? Que nóis. Aí ela batia, hein? Que? Batia com gosto. E era por qualquer besteirinha, gente. Qualquer motivo era motivo da... E era por qualquer besteirinha, gente. Qualquer motivo era motivo da nossa mãe bater na gente. E como eu e meu irmão... Ah, tá bom. Sempre estivemos juntos... A gente sempre foi gêmeos. A gente sempre foi gêmeos. Caralho, muito bom, sei lá. Muito bom. Já vi que a gente sempre foi gêmeos. Então a gente ajudava um ao outro. Era muita parceria. Aqui é, nasceu junto, é junto até o fim. O que? Até morrer, vai estar ali junto. The minor fall, the major lift, the baffled king, composing, aleluia. Mas o ato, quem quebrou esse copo? Mãe, pelo amor de Deus, isso é um copo de estrada de tomate, mãe. Não importa o que é de estrada de tomate, você sabe que não importa. E fala quem foi. Foi ele. Ah, é? Então eu vou bater nos dois. Ah, não, mãe, nem foi eu, não. Não acho que isso foi eu, não, mãe. Pode falar. Tá bom, mãe. Você agora é o seguinte, eu acho que isso não pode acontecer de justiça dessa. E se uma pessoa fez uma coisa, essa pessoa tem que pagar por que ela fez. Outra pessoa pagar por ela, não é um negócio justo. Então eu vou falar a verdade. Melhor a gente admitir as coisas, não é verdade? É verdade. Então é bom a gente admitir quem foi que quebrou, pra outra pessoa não pagar por nosso erro. Se a gente errou, a gente tem que admitir. Isso. Não é verdade? Então eu vou falar a verdade. Foi ele. Ah! E a criança era um pouco dramática. Nós nem apanhávamos. A gente, a mãe só brigava com a gente ficar arranjando alguma coisa, a gente já queria ir embora pra casa. Porque a criança quer ser dramática pra ela tocar o coração da sua mãe, bem no fundo. A gente falava pra nossa mãe, fazia um draminha. O que que a nossa mãe falava? Caguei. A nossa mãe não caia nessas historinhas de draminha, de ah mãe, eu vou me embora, vou fugir de casa. Mas até porque ela sabia que se a gente fosse, quando batesse a fuma, a gente tava de volta pra casa. Ô mãe, a senhora fica fazendo um copo d'água em tempestade. Tempestade de copo d'água. Tempestade de copo d'água, por causa de um copo de estrago tomado. Quando a gente ficar puto e ir embora dessa casa aqui, a gente vai sair por essa porta que vai voltar nunca mais. Cai fora, me deixa sozinha, não venha mais vir. Então é isso foi o mais vídeo do Quindas Gerais. Se você gostou, já sabe o que tem que fazer. Primeiramente, clica em gostei pra ajudar a gente. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal e comenta aqui embaixo como é a sua mãe. Siga as nossas redes sociais, se você ainda não segue, acompanha a gente lá pra ficar por dentro de todos os shows. A gente tá usando muito o Instagram, tá postando foto direto. E lá a gente divulga também muito sobre o nosso show. Também lá na página do Facebook, segue o nosso Facebook e Twitter também. Vai na nossa página do Facebook, lá que é facebook.com.br que não dizem YouTube. E compartilha essa última publicação sobre esse vídeo. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Até semana que vem. Tchau! Tchau! Sabe no dia que essa cachorra vai fender desse jeito? Deixa o carvato, por favor. Não me atrapalha, não. E como eu, irmão, nós sempre... É... E como eu, irmão? Comer não... Não comeu, não? Não comeu? Que eu tenho certeza que não comeu. Não comeu, não. Não comeu, não. Pô, mas eu vou te levar lá em casa. Tu não faz nenhuma brincadeira com minha mãe, não. Ela não gosta, não, pô. Ah, pô, isso que já passou, pô. E desse, ó. Pessoal, mano, banheiro, olha. Não comeu, não comeu. Ah, babado todo dia. Que agonia. Tudo é eu nessa casa, tudo é eu. Ó aquela cueca pingurada ali, ó. É da mãe. Da festinha é assim, nunca tô de bobeira. Ah... the best. É da mãe. Do vídeos, ó. E é da mãe. Do vídeos, ó. Do sheets. Obrigado.